Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. A partir de agora, você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. O município de Presidente Figueiredo é conhecido pelas suas encantadoras cachoeiras, onde diversos famosos do mundo já visitaram. Mas quem vive na cidade reclama da falta de investimentos e possíveis atos de corrupção na atual administração da cidade. O Núcleo de Investigação apurou que em quatro anos a Prefeitura movimentou mais de um bilhão de reais. Mas como todo esse dinheiro foi gasto, nossa equipe foi em busca de resposta na cidade? Acompanhe os detalhes na reportagem. Um município bilionário. Conhecido pelas majestosas cachoeiras, Presidente Figueiredo fica localizado na região metropolitana de Manaus. A cidade possui 38 mil habitantes. De 2021 até 2024, o município pode movimentar mais de um bilhão de reais entre orçamentos previstos por lei e reutes de mineração. A prefeita do município, Patrícia Lopes, foi eleita em 2020 e ficou responsável pelo gerenciamento bilionário de Presidente Figueiredo. A prefeita foi eleita com a promessa de mudar velhas práticas de gestões que já se perpetuaram na cidade por muitos anos. O nome de Patrícia já esteve no centro de várias polêmicas, entre elas, a contratação de vários parentes para compor o seu governo municipal. A tia Eliandra Miranda dos Santos Rocha exerce o cargo de subsecretária de turismo do município. A atuação indireta do esposo, Bruno Maia, e do seu polêmico irmão, Germano Lopes Miranda, o qual atuou como subsecretário de obras do município. Em torno do nome de Germano circula diversas denúncias de possíveis atuações de empresas laranjas dentro das secretarias de Presidente Figueiredo. Segundo denúncias, após Patrícia ser eleita, Germano adquiriu diversos bens, como fazendas e várias máquinas, as quais são alugadas para a Prefeitura através de terceiros. Em 2020, antes da sua irmã ser eleita, Germano recebeu nove parcelas do auxílio emergencial do governo durante o período da pandemia, totalizando R$ 4.200. De acordo com as denúncias, essa é uma das fazendas supostamente adquiridas pelo irmão da prefeita, um local de se perder de vista com diversos hectares de plantações. Na comunidade, os moradores evitam falar sobre o enriquecimento do irmão da prefeita por medo de represálias. Enquanto nossa equipe realizava a apuração sobre o caso, Germano apareceu de forma repentina na fazenda, onde supostamente foi comprada por ele. Ao ser questionado sobre as acusações, o então empresário negou e disse ser vítima de perseguição. Aqui a gente sofre uma grande perseguição em tudo a gente ser dono. Ah, não podem ter uma construção? Ah, é de Germano. Eu já fui acusado de ser dono da empresa de lixo, qual não tem nenhuma participação, já fui acusado de ser dono de hotel. Essa fazenda aqui da frente é sua? Não, essa fazenda é do César, entendeu? É uma fazenda que é arrendada para a gente, entendeu? Ah, então é arrendada para a gente? É arrendada, é do César Duarte, da fazenda, como que é o nome? Qual é o que é do César Duarte? É arrendada para a gente, qual a gente planta aí? Planta mamão, milho, planta melancia, melão, é o que a gente trabalha. Não, só essa daqui. A equipe foi em busca de saber quem é o empresário César Duarte. Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, encontramos esse contrato firmado entre César e a Prefeitura de Presidente Figueiredo, no valor de quase 300 mil reais. O contrato foi feito através de dispensa de licitação para realizar o aluguel de máquinas e equipamentos, veículos leves e pesados, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Na época da contratação, Germano Lopes, irmão da prefeita, era subsecretário da pasta. Durante a entrevista para a nossa equipe, Germano disse que pediu exoneração da secretaria e que se afastou do governo municipal após as inúmeras polêmicas. Apesar disso, o nome de Germano ainda consta no site da Prefeitura do Município de Presidente Figueiredo como subsecretário. Você continua acompanhando o trabalho na cidade? Olha, não, é só vejo, entendeu? Hoje eu estou dedicado aqui dentro das roças, não tenho mais esse tempo de estar lá acompanhando os trabalhos. Mas a gente está acompanhando pelas redes sociais, pelos trabalhos, aqui é um município pequeno, qual a gente sabe de tudo o que se está acontecendo. Olha, uma das causas foi essa, de vincular em tudo que eu tenho, é ser por causa de prefeita. Em janeiro deste ano, a prefeita anunciou a construção de um novo hospital em Presidente Figueiredo. Mas no local indicado do possível novo hospital, encontramos apenas uma placa que indica a realização da reforma e ampliação no valor de pouco mais 4 milhões de reais. Mas se a prefeita anunciou a construção do novo hospital, como foi feito o processo licitatório? Qual empresa vai contratar? Qual o valor e origem da verba para realizar a construção do novo hospital? E por que não existe uma placa indicando informações da obra? Volta aqui para mim no estúdio. Se é um verdadeiro descaso com uma cidade que é maravilhosa, mais de um bilhão de reais em dinheiro público, como todo esse dinheiro foi investido? Se há recursos, por que não há investimento? Atenção Ministério Público do Amazonas, essas denúncias apresentadas contra a atual gestão precisam ser apuradas. De acordo com as denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, o senhor Germano Lopes, que é irmão da prefeita, adquiriu vários bens em nome de terceiros após a irmã ganhar a eleição. Como vocês estão acompanhando na reportagem, o senhor Germano, até 2020, recebeu ajuda do auxílio emergencial do governo federal, que era destinado a pessoas de baixa renda ou pessoas desempregadas. Como é que agora o senhor Germano anda em carro que é avaliado em mais de 300 mil reais e ainda supostamente vem arrendando diversas fazendas no município? São denúncias graves. A reportagem pontua muito bem as necessidades do município, pessoas que precisam de uma cidade bem estruturada e outra. O município de Presidente Figueiredo é um polo turístico, recebe verba para isso, recebe pessoas que não vêm apenas aqui do Estado, do Brasil, vêm também de outros países. É um verdadeiro descaso, um verdadeiro absurdo o que nós acabamos de mostrar. Mostramos para você as mazelas e principalmente o que é feito do dinheiro público e da má administração. E o pior de tudo isso é que a prefeita eleita pelos moradores de Presidente Figueiredo confiaram nela e acreditaram que realmente ela poderia fazer a diferença. Quero falar para você de todo o Brasil e você pode enviar as suas denúncias para o Norte Investigação. Você que nos acompanha em toda a região norte ou outros estados do Brasil, o nosso número DDD é o 92, telefone 992-97-24-01. Você viu algumas irregularidades ou algo suspeito que podemos investigar? Então não perca tempo, envia para cá, envia para a nossa equipe que nós vamos apurar. Você acompanha agora a segunda parte da reportagem investigativa sobre o município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. De acordo com denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, a prefeita anunciou a construção de um novo hospital no município, mas não fez licitação. Os detalhes da segunda parte da reportagem investigativa você acompanha agora. Fomos em busca de Patrícia Lopes, na sede da Prefeitura de Presidente Figueiredo, tentar esclarecer as dúvidas. Porém, como já era de se esperar, não fomos atendidos. Também fomos em busca de explicações na sede da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. No local, fomos atendidos pelo presidente da casa, o vereador Marcos Nascimento, o qual faz parte da base de situação da atual gestão municipal. A Câmara tem conhecimento, sim, de que vai, está sendo construído, tem conhecimento de que lá será feito um centro de saúde, não é só hospital, maternidade, também com recursos, algum recurso de emenda, eu não sei especificar quanto de emenda de quem foi o deputado, o senador, também é uma espécie de centro de saúde, sabe? E que tem algumas emendas, tem alguns recursos, são parte de recursos do município, mas é uma estruturação maior, que eu não sei definir assim o quantitativo exato, mas sei que está. Foi levado lá, foi assinado a ordem de serviço, eu não olhei quanto é o valor, mas foi assinado, eu estava presente, tá? Quando foi assinado a ordem de serviço, foi mostrado ali lá. A base opositora reforça as inúmeras irregularidades cometidas pela atual gestão e diz ter apresentado constantemente uma série de denúncias sobre os supostos contratos suspeitos firmados pela Prefeitura. Até então a ideia deles era construir uma área de proteção ambiental, né? E em termos do processo legislatório não existe, porque a gente acompanha o porto de transparência e não consta lá. Então se não consta no porto de transparência, com certeza isso daí já é uma irregularidade. Todos nós acompanhamos, né? Qualquer cidadão de bem pode acompanhar, sendo que lá não consta nada, tá entendendo? Então as coisas que acontecem, tudo é obscuro, né? Se você observar, a gente, até então, quando a gente sabe que houve uma compra ou uma aquisição de algum material, não é pelo porto de transparência. Então, tudo eles falam que é em carta convite ou alega alguma coisa, né? O membro do Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas explica que é obrigação dos gestores municipais informar no portal da transparência detalhes sobre as contratações e serviços que são prestados para a Prefeitura através de empresas terceirizadas. Diante disso, a Constituição Federal exigiu, criou uma obrigação de realização de licitação para a contratação de obras e serviços. Caso nós tenhamos a realização de uma contratação de uma obra sem a prévia licitação, estaremos diante da prática de um crime e de um ato de improbidade administrativa. Então, se um prefeito realiza o início de uma obra para a construção de um hospital e o contratado começou o fornecimento sem ter sido previamente obtido a contratação por meio de licitação, estaremos diante de um ilícito criminal e um ilícito cível a um ato de improbidade administrativa. Se isso acontecer, contra esse prefeito é cabível o oferecimento de denúncia perante o Tribunal de Justiça, pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público e, no âmbito cível, é possível propor contra esse prefeito uma ação civil pela prática de ato de improbidade administrativa, fator que poderá lhe acarretar, dentre outras consequências, até mesmo a suspensão dos seus direitos políticos, a perda da sua função, o dever de ressarcimento dos danos que foram acarretados ao erário, se tivesse sido feita uma licitação, nós teríamos uma melhor proposta, uma melhor oferta, teríamos gastado menos, ou seja, houve um prejuízo à administração, então diversas consequências poderão ser aplicadas para este prefeito que descumpre o dever de licitação. Deverês que não pode ser burlado, afastado? Não, é uma obrigação imposta pela Constituição e o seu descumprimento tem sérios, ou causará sérios prejuízos àquele que faz com que esse importante princípio constitucional seja inobservado. Nas ruas de Presidente Figueiredo, a população reclama do abandono e da falta de infraestrutura na cidade. O centro é bom, mas deixa nos bairros para servir. Não está muito fácil, não. Em relação ao quê? A vicinal que vai para lá o ramal, né? Ah, não. O ramalzinho lá está meio complicado, sempre foi complicado, que vão lá, só fazer... Não, nunca chegou asfalto para lá. Agora, o que queremos saber também e entender é como a prefeita Patrícia Lopes anuncia a construção de um novo hospital no município, mas não existe licitação e nem orçamento previsto para isso. Nossa equipe foi até o local onde supostamente está sendo construído o novo hospital e o que encontramos lá foi apenas uma placa a qual indica reforma e ampliação do hospital que já existe há anos, ou seja, um puxadinho do hospital que já existe. Você é que mora em Presidente Figueiredo? Nós solicitamos acesso a esse contrato ou a licitação do novo hospital e não tivemos resposta. Eu quero falar para você de Boa Vista, Cantá, Mucajaí e outras cidades pertencentes ao estado de Roraima. Mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp DDD 92, telefone 992-97-2401. Agora acompanhe o nosso quadro Desaparecidos. Bom, o desaparecimento do meu pai aconteceu dia 5 de novembro de 2023. Ele morava na chácara, já tinha problema de saúde e uma da minha irmã mais velha, primogênica, ela achou por direito tirar ele do habitat dele e levar para a cidade. E a gente avisou ela que não levasse porque ele não ia se dar bem, ele já tinha 35 anos morando aí, mas ela achou que levando ele para o lado dela, para morar ao lado dela, para ela ter os cuidados com ele, achou que seria melhor para a saúde dele. Mas infelizmente ocorreu um fato que ele sumiu e até agora a gente não sabe o paradeiro dele. A gente já procurou as autoridades, já fizemos registros nas delegacias e as delegacias não têm resposta nenhuma. Até agora ninguém teve êxito de nada. E alguém que veja essa mensagem, souber do paradeiro dele, que ajude nós a encontrar. Ele não merecia sumir assim tão drasticamente como ele sumiu, tá bom? É isso que eu peço para a população colaborar. E se alguém tiver interesse em ajudar, souber, eu contato é 9177-5078, vai falar direto comigo, a gente está aqui pronto para poder colaborar com o aparecimento dele. desaparecer dele, tá? Tem que aparecer uma hora, né? Ou de uma forma ou de outra. Mas é muito doído para a gente que é filho. É um pai que nunca me decepcionou, um homem que trabalhava, me ensinou a trabalhar e viver no mundo. Para mim, corta demais aqui. Tá bom? A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Você de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e de outras cidades pertencente ao Estado do Acre, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 992 97 24 01. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br e também a Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Para você de todo o Brasil, Norte Investigação está de olho.